Daí que sempre me perguntam, Cafetas, tal comida engorda? Cafetas, essa comida daqui engorda? Bom, hoje a gente vai falar sobre o que que engorda. Tira esse traseiro gordo atrás do PC E aí, futurezo gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre os alimentos que engordam. Antes de você sair fazendo aquela pergunta besta de Ah, isso engorda? Aquilo engorda? Tudo tem calorias. Não importa se é uma salada, não importa se é a lasanha. Mas, resumidamente, tudo engorda. As únicas coisas que não engordam são aqueles alimentos zero calorias Que já são processados pra isso. Até nesses alimentos e bebidas zero calorias Você tem que ficar de olho também na tabela nutricional Por conta de corante, conservante e outros químicos Que podem estar lá fazendo ele não ter a zero caloria Mas que pode estar aí te prejudicando. Então é sempre bom ficar esperto. Até o alimento zero caloria pode ter aquele composto Que vem atrapalhar no seu processo de emagrecimento. Pra você saber a quantidade calórica do que você está comendo é muito simples. Se for um alimento industrializado Se for um alimento que você tem na sua casa Aprenda a olhar a tabela nutricional Atrás de toda a embalagem desses alimentos Vem lá. A tabela nutricional Do que é composto e a sua quantidade de calorias Seja um alimento que você comprou na feira Ou não tem a tabela nutricional Você pode estar olhando ou no Google Ou no site Dieta e Saúde Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Você digita o alimento lá e ele tem a média de calorias por porção Claro que se você come salada que tem um mínimo de caloria pra você engordar Você vai ter que comer muita pra isso Mas se você comer muita você vai engordar Então vamos supor Se você come Então vamos supor Se você precisa de duas mil calorias por dia Mas vai comer aquela saladinha com molho especial Que tem trezentas calorias Não é que a salada e o molhinho engorda Mas dentro da sua conta calórica Aquelas trezentas calorias vão te fazer engordar Então não é pelo alimento e sim pelo calco calórico que você tem que fazer Pela quantidade calórica necessária que você tem no seu dia E não ultrapassar Não importa se é com a salada ou se é com chocolate Tudo tem caloria Então se você já estiver no limite ali da sua quantidade calórica diária E ultrapassar Você vai engordar Basicamente é isso galera Não existe alimento sem calorias Tudo engorda Coloca isso na sua cabeça e para de fazer pergunta boba Se o queijo engorda Se o pão engorda Se a salada engorda Se o chocolate o quanto ele engorda Se salsicha engorda Se empanado engorda Tudo engorda Aprende a pesquisar Monta certinho a tabelinha com as calorias que você precisa do dia E passe a comer somente o necessário para não engordar Seja com a bolachinha ou seja com o Big Mac Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre os alimentos que engordam Se você gostou do vídeo se inscreve no canal Clique em gostei Clique aqui embaixo no Deixa de ser gordo E acompanhe os outros vídeos onde eu tenho falando sobre dieta E o meu processo de emagrecimento onde eu já perdi mais de 50 quilos Se você quiser ganhar produtos e itens exclusivos Todos voltados para o emagrecimento É só clicar no link que aparece aqui em cima e saber como Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo Vamos prestar atenção que tudo engorda E deixa de ser gordo É nóis Um abraço Vamos treinar Vamos queimar Essa gordura, esse bucho Que não para de aumentar Se você é gordo e feio Pelo menos seja só feio E vamos treinar E vamos treinar E vamos treinar E vamos treinar